Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o excelente caminhão bicudo da Volvo que foi flagrado no Brasil. Será que tem mais coisa por aí? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Hoje pode parecer estranho, já que todos os caminhões produzidos no Brasil, desde 2006, são caras chatas. Mas existiu um tempo em que os caminhões que dominaram nossas estradas eram na verdade bicudos. Tanto que até os dias de hoje, nós falamos e ainda vemos trabalhando modelos como 1113 e Scania 113. Mas como vocês sabem, após as limitações de tamanho da nossa estrada, as produtoras apenas começaram a produzir os caras chatas. Mas com isso tudo, qual é esse caminhão bicudo que foi flagrado no Brasil? Bom, a foto em si foi do perfil do Instagram do Rafael Candido da Silva, que flagrou um Volvo VNL em Curitiba, empresa onde a Volvo tem fábrica. Mas bom, o que isso significa? Vão voltar a produzir caminhões bicudos aqui no Brasil? Bom, antes de responder, vamos relembrar a história da linha, que tem uma história enorme nos Estados Unidos. A linha VNL da Volvo Trucks é uma das mais icônicas no setor de transporte rodoviário, reconhecida por sua combinação de desempenho, inovação e conforto. Introduzida oficialmente em 1996, a linha VNL foi projetada para substituir a série anterior, a linha White GMC, uma herança dos tempos em que a Volvo adquiriu a White Motor Company, nos anos 1980. A VNL trouxe um avanço significativo em termos de aerodinâmica, eficiência de combustível e ergonomia, estabelecendo novos padrões para o mercado de caminhões de longa distância. O primeiro modelo da série, o VNL 610, marcou a estreia da Volvo no segmento de caminhões pesados de longo curso, oferecendo uma cabine mais espaçosa e confortável, ideal para motoristas que passam longos períodos na estrada. Sua cabine apresentava um design mais arredondado, diferente dos ângulos rígidos dos modelos anteriores, e foi projetada para melhorar a aerodinâmica, reduzindo o consumo de combustível, algo crucial para operadores de frotas. Logo após o lançamento do VNL 610, a Volvo introduziu o VNL 660, um modelo que oferecia mais espaço e conforto para viagens de longa duração, com foco em motoristas que precisavam de maior espaço interno, principalmente para acomodar equipamentos adicionais ou necessidades de descanso. Esse modelo também trouxe avanços em segurança, como o sistema Volvo Enhanced Stability Technology, pioneiro no segmento de caminhões pesados. Nos anos 2000, a Volvo ampliou a linha VNL com o VNL 780, que se tornou o carro-chefe da série. Esse modelo oferecia uma cabine ainda mais espaçosa e luxuosa, ideal para longas viagens por motoristas solo ou em duplas. O VNL 780 rapidamente ganhou popularidade entre caminhoneiros por seu foco em conforto, desempenho e segurança. Ele apresentava inovações como o sistema de suspensão pneumática, que proporcionava uma viagem mais suave, além de opções de motores de alta eficiência, como o Volvo D13 e o Cummins ESX. A linha continuou a evoluir, incorporando novas tecnologias e respondendo às crescentes demandas por caminhões mais eficientes e ecológicos. Em 2017, a Volvo fez uma reformulação completa da linha VNL, introduzindo modelos com um design mais arrojado e aerodinâmico, além de tecnologias avançadas de assistência ao motorista, como o Volvo Active Driver Assist. O novo VNL 860, por exemplo, se destacou como o maior e mais luxuoso da série, com uma cabine que oferecia mais espaço para armazenamento, camas maiores e um interior refinado, além de um painel digital intuitivo. A linha VNL da Volvo se consolidou ao longo dos anos como uma referência no mercado de caminhões pesados, oferecendo um equilíbrio entre desempenho, eficiência e conforto. Os modelos VNL são conhecidos por sua durabilidade e avançadas tecnologias de segurança, como o sistema de frenagem de emergência e o controle eletrônico de estabilidade. A linha VNL foi projetada para atender tanto as necessidades de motoristas autônomos quanto de grandes frotas, consolidando a posição da Volvo no mercado norte-americano e global de caminhões de longa distância. Mas com isso tudo, vamos ter esse modelo no Brasil? Bom, para você que está com saudades dos caminhões bicudos, temos uma má notícia. Não vamos ter esse modelo sendo produzido no Brasil? Nossa legislação não mudou e as marcas não podem investir nesses caminhões. Mas existe uma possibilidade real de a Volvo estar trazendo tecnologias exclusivas do caminhão, como o uso de câmeras no lugar dos retrovisores tradicionais, para as atualizações da marca na FENATRAN de 2024. Mas e você, o que achou da linha? Gostaria que estivesse no Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários! Bom pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. E foi isso, até o próximo vídeo!